Muito bom dia amigos do canal TV Vale do Ceará, canal Mujais Macedo, nós estamos aqui no trecho Veixão das Águas, trecho 2, perímetro rigado que liga a Morada Nova a Rússia. O canal aqui ele vai até Pacajus, o canal da integração, ele vai até Pacajus e deságua lá no açude de Pacajus, onde dá início o trecho 3. Até Pacajus aqui é o trecho 2 e ao longo de todo o canal existem algumas empresas que trabalham com a pecuária, a leiteira, associações de agricultores familiares, por exemplo, associação da comunidade Lagoa da Besta e outras comunidades. O povo está muito esperançoso com o acúmulo de água no açude de Castanhão, hoje 16% e também com a liberação das águas, a chegada das águas do São Francisco, a transposição que foi inaugurada ontem pelo presidente da república, o senhor Jair Bolsonaro. Na barragem dos Curraus Velhos, onde nós podemos avistar aqui o açude do Curral Velho, que fica aqui no município de Morada Nova. Podemos ver ali um projeto grande de piscicultura. O açude não chegou a sangrar esse ano porque as águas foram canalizadas para o canal da integração, para abastecer a fortaleza. A barragem dos Curral Velhos, o sangradouro, vocês podem contemplar aqui todo o leito aqui desse corrigo, onde ele sangra. Esse açude faz parte do grande projeto, o perímetro irrigado, feixão das águas. E ali, depois da CE 2005, inicia-se o trecho 2, que vai aqui de Morada Nova até o açude de Pacajus. Projeto de piscicultura aqui da região, são 10 piscicultores que fazem parte da associação. Os ciscicultores de Morada Nova trabalham nesses espelhos d'água com essas gaiolas, fazendo produção do peixe tilápia.